Quero me prostrar diante do teu altar E ouvir a tua voz Te entregar meu coração E deixar que venhas entrar E pra sempre aqui ficar Não me deixes caminhar Sem tua direção Aonde quer que eu vá Contigo quero estar Fica ao meu lado, Pai Vem em mim morar Vem me envolver Em tuas mãos eu quero estar Quero me prostrar diante do teu altar E ouvir a tua voz Te entregar meu coração Vem em mim morar Vem me envolver com teu abraço Deixa eu segurar a tua mão O meu coração te dou Sombra-me, Senhor, e me conheces Esquadrinhas todo o meu pensar Em tuas mãos eu quero estar Vem me envolver com teu abraço 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 Obrigada.